De volta para falar a respeito do caso do ataque à escola que tirou a vida da professora de 71 anos. Uma funcionária da escola anterior registrou o boletim de ocorrência contra o agressor de 13 anos, um mês antes do ataque. Segundo o boletim de ocorrência registrado em 28 de fevereiro em Taboão da Serra, o agressor postava vídeos simulando ataques violentos. No início de março, ele foi transferido para a escola onde ocorreu o ataque desta segunda-feira na capital. Uma professora morreu. No início de março, o adolescente foi transferido da escola estadual José Roberto Pacheco em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para a escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista, onde ocorreu o ataque. O boletim de ocorrência por ameaça foi feito em Taboão da Serra em 28 de fevereiro. No histórico, uma das coordenadoras da escola descreveu que o aluno do oitavo ano apresentava comportamento suspeito nas redes sociais. Relatando, inclusive, vídeos comprometedores. Os responsáveis pelo agressor foram convocados e orientados pela direção. Depois disso, ele foi transferido de unidade. A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. O agressor de 13 anos do oitavo ano da escola foi imobilizado por professoras, apreendido por policiais e levado ao 34º DP, onde o caso foi registrado. Na porta da escola, pais relatam que são constantes agressões físicas entre os alunos da escola. Outras duas professoras que também foram atacadas receberam atendimento no Hospital Universitário da USP e no São Luís e tiveram ferimentos superficiais e também tiveram alta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito do ataque que tirou a vida da professora de 71 anos em São Paulo.